RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos continuar conversando sobre as drogas ilícitas. Conforme você viu na aula passada, as drogas ilícitas podem provocar diversos efeitos no organismo de um indivíduo. Inclusive, nós conversamos sobre os efeitos provocados pela maconha. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a cocaína e as anfetaminas, além dos problemas que as drogas ilícitas trazem para a sociedade. Então, novamente, vamos colocar aqui uma tabela para conversarmos sobre a cocaína. A cocaína é uma substância psicoativa, principalmente porque ela aumenta a atividade do sistema nervoso central. Além disso, ela é extraída de uma planta originária da América do Sul, conhecida como coca. Aqui do lado, eu coloquei a imagem de uma folha de coca para você saber o que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos preencher a tabela. Qual é o nome dessa droga? O nome dela é cocaína. E qual é a origem? Folhas de coca, ou seja, ela vai ser extraída dessas folhas de coca. A quantidade média ingerida também é variável. Agora, quais são as formas mais comuns de ingestão? As formas mais comuns de ingestão são através da via nasal ou de uma forma injetável. Quais são os efeitos causados no organismo a curto prazo quando o indivíduo consumir uma quantidade média? Bem, a primeira coisa é ter uma sensação de autoconfiança, além do vigor intenso. Essa sensação pode durar em torno de quatro horas. Quais são os efeitos causados a curto prazo quando ingerido uma quantidade muito alta? O indivíduo pode apresentar uma sensação de irritabilidade, além de depressão e psicose. Existe o risco de dependência psicológica? Sim, um risco muito alto, além de também causar dependência física. Bem, a cocaína não produz uma tolerância tão alta, mas se o consumo for feito repetidas vezes, pode haver a sensação de diminuição da capacidade de sentir prazer, que é justamente a sensação causada pelo uso da cocaína. Com essa diminuição, os indivíduos acabam aumentando a dose para ter um pouco mais daquela sensação. E com isso, teremos o efeito da tolerância. Quais são os efeitos causados a longo prazo? Inicialmente, temos os danos ao septo nasal e aos vasos sanguíneos, além da psicose. Existe uma utilização médica para a cocaína? Sim, ela pode ser utilizada como anestésico local. Bem, essas são as informações mais importantes sobre a cocaína. Mas outra droga que também podemos falar aqui são as anfetaminas, que, diferente da maconha e da cocaína, que são extraídas de plantas, a anfetamina ou as anfetaminas, já que é um termo que se refere a toda uma classe de drogas, costumam ser drogas sintéticas. Além disso, elas estimulam a atividade do sistema nervoso central. Como eu falei, a denominação anfetamina é atribuída a um grupo de substâncias, tais como fenproporex, metanfetamina e dietilpropiona. Bem, já sabendo disso, vamos preencher aqui a tabela. O nome dessa droga ou dessa classe de drogas é a anfetamina. Qual é a origem? Bem, como eu falei, é uma droga sintética, já que não foi extraída de uma planta. Qual é a quantidade ingerida? Bem, é uma quantidade também variável. Quais são as formas mais comuns de ingestão? Normalmente, o usuário ingere de forma oral ou de forma injetável, mas também pode ser através do fumo. Quais são os efeitos a curto prazo? Quando consumida em uma quantidade média, existem vários efeitos. Porém, como é uma classe de drogas, os efeitos vão depender de droga para droga. Mas, em geral, a gente pode dizer que vai ocorrer uma dilatação da pupila, um aumento de pressão, além da aceleração dos batimentos cardíacos, dentre diversos outros efeitos. Há um detalhe também que a gente não pode deixar de falar. Esses efeitos podem durar de 4 a 6 horas. Agora, quais são os efeitos a curto prazo quando as anfetaminas são ingeridas em grandes quantidades? Bem, aí também tem outros efeitos, tais como arritmias cardíacas, convulsões, intoxicações agudas, vômitos e etc. Existe um risco de dependência psicológica? Sim, um risco alto, assim como o risco de dependência física. Ah, ela também provoca tolerância. Assim, o indivíduo quer doses cada vez maiores para ter a sensação de prazer. Quais são os efeitos provocados a longo prazo? O indivíduo pode ter hepatites tóxicas devido à toxicidade dessas drogas, também pode ter diversas convulsões, pode ter desnutrição, cegueira, dentre diversos outros efeitos. Ah, sim, existe uma utilização médica, apesar de ter colocado aqui as anfetaminas como drogas ilícitas. Existe uma série de anfetaminas que são drogas ilícitas. Diversos medicamentos se enquadram nessa classificação. Inclusive, esses medicamentos são comercializados e são utilizados principalmente para o tratamento de transtorno de déficit de atenção nas crianças e também para o tratamento de narcolepsia em adultos. Ah, a narcolepsia é aquela condição em que a pessoa tem um sono em excesso. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que a venda de anfetaminas é controlada e que o consumo dela só pode ser feito com uma orientação médica. Além disso, o uso de anfetaminas é muito questionado pela classe médica em diversos países, devido principalmente aos grandes riscos que o paciente fica exposto. Bem, tudo isso que eu falei a respeito das drogas é um pouquinho do que elas podem causar no indivíduo. Existem diversos efeitos que podem ser provocados pelo consumo dessas drogas, principalmente se o consumo for em excesso e contínuo durante um certo tempo. Não podemos esquecer também que o consumo em excesso de uma determinada droga em um intervalo de tempo pequeno pode causar overdose, que é algo que pode levar até a morte. Outro problema ou outros problemas que são provocados pelas drogas ilistas estão relacionados com questões sociais. A primeira coisa que uma droga ilista costuma causar nos usuários está relacionada com relacionamentos, sejam relacionamentos com familiares ou com os amigos. Normalmente, o usuário de droga costuma se afastar muito da família, do convívio familiar. Além disso, ele costuma se isolar e se aproximar de outros usuários, justamente para ver o compartilhamento de drogas. Esses usuários se agrupam em certas regiões, formando verdadeiros grupos de consumidores de drogas. Como exemplo, nós temos a Cracolândia em São Paulo, que é uma denominação popular para uma área no centro da cidade de São Paulo, onde, historicamente, se desenvolveu um intenso tráfico de drogas e o consumo dessas drogas. Outro problema também que as drogas ilistas costumam causar na sociedade é o aumento do nível de criminalidade, principalmente devido ao tráfico de drogas. Como as drogas ilistas não são vendidas, ou seja, não são comercializadas de forma legal, existem grupos que vivem à margem da lei e que comercializam esses tipos de substâncias para certos usuários. E aí, nós temos um grande problema. Além de haver essa comercialização com uma certa facilidade em determinadas regiões do país, como exemplo, na Cracolândia, grupos diferentes costumam disputar por territórios, provocando verdadeiras guerras entre facções. Na tentativa de minimizar esse problema, as forças da lei também entram em guerra com esses grupos. Esses são fatores que contribuem para que, em uma região em que o consumo de drogas é alto, tenha um alto índice de tráfico e, consequentemente, os níveis de criminalidade e de insegurança são altos. Bem, meu amigo ou minha amiga, essa aula foi apenas uma breve explanação sobre tudo que está relacionado com as drogas, principalmente as drogas ilícitas. Então, aproveite esse vídeo e também faça novas pesquisas sobre esse assunto, para que você possa conhecer um pouco mais sobre os problemas causados por essas drogas ilícitas. Tanto na questão de saúde, quanto na questão social. Então, eu quero aproveitar aqui o momento e deixar para você um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.